É o primeiro feirão de imóveis em 2023. Primeira feira após pandemia do Brasil, é referência, tanto é que a gente vai estar com a vice-presidente da Caixa na abertura. É um sábado e um domingo muito especial, onde nós teremos aproximadamente 17 construtoras, entre construtoras imobiliárias, em um só espaço. Um espaço climatizado, um espaço completamente seguro para a sua família. Uma inovação esse sábado, nesse feirão, nessa feira, que no sábado a gente vai ter música ao vivo, com restaurantes no mesmo local, para você levar a família com tranquilidade. No domingo, da mesma forma. O Feirão Mori Bem é uma iniciativa criada para promover o acesso à moradia. Reúne construtoras, incorporadoras imobiliárias e instituições financeiras. Oferece oportunidades de negócios e condições especiais para a compra de imóveis. O que nós temos de muito importante é que, além de estar muito próximo do desejo dos clientes, nós temos hoje 4% de juros, pessoal. Minha Casa Minha Vida está encontrando aí 4% de juros e até 55 mil de subsídio. Naturalmente, esse é um programa também social, então quem menos tem, mais ganha. Agora, aqui encontrou uma faixa até bem de 350 mil. Por que isso ajuda muito? Por mais que esse imóvel já de 300, 270, já não tenha esse tanto subsídio, mas ele tem redução de taxa e juros. Então, é mais um benefício, uma oportunidade de encontrar um imóvel que isso adequa. Apartamentos, casas populares, empreendimentos de médio e alto padrão. O feirão Mori Bem também disponibiliza imóveis destinados a programas habitacionais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida. O evento vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, no centro de convenções. Melhor momento da história com o novo Minha Casa Minha Vida. A gente vai ter apartamentos para pronta entrega a partir de parcelas de 700 reais. A oportunidade de ter imobiliários e construtoras lá com entrada facilitada em até 60 meses. Então, a expectativa é de um público gigantesco. O importante é você ir. Quando você for lá, você vai ter a sua oportunidade. Lembrando, é uma pergunta básica que você tem que se fazer. Você está pagando aluguel de 1.000, 1.200 reais. Por que não pagar o que é seu e já rapidamente migrar para a sua casa ou apartamento próprio? A gente espera você na Feira Mori Bem. Com as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida para a modalidade urbana na faixa 1, pessoas com renda de até 2.640 reais podem financiar um imóvel. A gente vai estar com descontos exclusivos para quem visitar a feira de 19 e 20 de agosto. A gente vai estar com um balcão de financiamento. Você pode já conseguir o seu financiamento, fazer uma simulação, parcelamento no cartão em 12 vezes sem juros também. E além dos descontos, só para quem for visitar a feira no dia 19 e 20 de agosto, stand 22. A gente espera você lá.